Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Cativa 1 Capítulo 1 Burgarns, Islândia, ano 1087 A moça, encarregada da classe, parecia só um pouco mais velha do que os alunos. Vestia-se modestamente, com um vestido de lã, de pescoço alto, que em algum momento havia sido negro, e que, agora, possuía uma estranha tonalidade de cinza. E uma touca, absurdamente, feia. Essa forma de se vestir, assombrosamente, ressaltava sua extraordinária beleza. Possuía enormes e inocentes olhos violetas, emoldurados em um rosto oval e perfeito, com um nariz delicado e lábios generosos. As sobrancelhas negras, ressaltava uma pele branca e imaculada. Era a jovem mais bela da região. Suas mãos, entretanto, estavam cheias de calos produzidos pelo árduo trabalho que realizava todos os dias. Vamos, meninos, a tabuada dos cinco Ivete repetia a lição com os oito meninos, de diferentes idades. Todos prestavam atenção, já que preferiam estar ali, quentes, a estar trabalhando com seus pais no campo. Marianus, o monge que se encarregara de ensinar a ler a todos os adultos que aceitassem fazê-lo, quando chegou ao povoado, agora, começara a ensinar seus filhos, quando conseguia convencer seus pais. Nas granjas, os meninos começavam a ajudar no campo aos cinco ou seis anos, por isso, para os pais que necessitavam toda a ajuda que pudessem obter, supunham um grande sacrifício enviar seus filhos à escola, privando-se de um par de mãos, embora fossem infantis. Marianus a ensinar a acomodar as aulas. Ele saía todas as manhãs para visitar os vizinhos do povoado que mais necessitassem. Ela não o veria, outra vez, até a noite, para o jantar, muitas vezes sem ter comido outra coisa além do café da manhã. Por ser um ancião, frequentemente quando voltava, ele estava tão cansado que tampouco o jantava e ia diretamente à cama, mas sempre dizia que era seu trabalho. Ivete ria, dava-lhe o jantar, quando ele deixava, e depois lhe mandava à cama. Na sua idade não deveria fazer nenhum tipo de trabalho. Não sabia quantos anos ele tinha, mas seu cabelo já estava totalmente branco. Tocou o sino para terminar a aula e os meninos saíram correndo. Levaram para ela os pergaminhos com as tarefas. Corrigiria os trabalhos pela tarde e apagaria tudo com miolo de pão, para voltar a usá-los. Despediu-se deles com um sorriso. Quando eles se foram, tirou a touca e as poucas presilhas que possuía, herança de sua mãe. Embora não gostasse de precisar prendê-lo todos os dias, usar o cabelo solto, em público, era impensável. Saiu à horta para tirar as ervas da ninha e passear um pouco. Gostava muito de cuidar das plantas, e como ela estava cercada, não poderiam vê-la. Lançou uma olhada aos animais, embora já houvesse se ocupado deles quando amanheceu. Depois, entrou novamente na casa e tornou a prender o cabelo, logo Marenuz chegaria. Afastou o guisado do fogo, e ele chegou alguns minutos depois. Era digno de se ver um autêntico monge irlandês. Mídia um metro e setenta centímetros, aproximadamente, sempre usava seu hábito e sandálias, embora fosse pleno inverno, como agora. Seus olhos eram negros e, geralmente, risonhos. Ele nascerá em uma família rica, e, por sua fé, tornou-se missionário. Era muito magro, com uma abundante cabeleira branca, e um eterno sorriso em seu rosto. E possuía um grande coração. Dez meses atrás se apresentou na casa do pai de Ivete, e lhe ofereceu sua casa como solução temporária. Havia chegado a seus ouvidos, que a madrasta dela queria casá-la com um solteiro que oferecesse melhor dote à família. Um deles parecia estar mais interessado do que o restante, Olaf Baarsson. Desde que ela se recordava, ele sempre a cortejara. O pai do Olaf era o grangeiro mais rico da região. Ivete conseguirá evitá-lo durante anos, mas em sua situação atual, imaginava que não teria mais remédio que aceitar. Era um homem muito cheio de si mesmo, nunca falava com ela, só lhe dava ordens. Eles estudaram na mesma classe, com Marianus, e ela o conhecia bem. Sentia um pouco de medo dele. Ele queria trabalhar no Alpen, o parlamento islandês, por isso, estava estudando leis. Ela escutara que o pai dele já havia comprado uma poltrona vitalícia no parlamento para seu filho. Não é cedo para jantar? Olá, Marianus. É a hora de sempre. Anoiteceu faz um momento. O guisado foi feito para que estivesse pronto na hora do jantar. Eu deveria ir visitar os Jensen. O pequeno está doente. O homem não podia ficar tranquilo. Nenhum minuto. Ele já está melhor. O irmão dele me disse isto na aula. Sente-se. Deve estar muito cansado. Ele estava com um rosto ruim. Sim, bem, é a idade. Sou um velho. Ele se sentou à mesa com um suspiro. Ela colocou um prato com o guisado de cordeiro e batatas. E um copo de leite. Preciso dizer que viu o filho dos Barson. Ele virá em um momento. Quer falar com você. Ele a olhou sério. Com tristeza já sabe sobre o quê. Ela mordeu os lábios preocupada. Colocou seu prato na mesa. Em frente ao ancião. Sabia que era questão de tempo. Mas não se sentia preparada. Embora a maioria das garotas de sua idade já estivesse casadas. Sentou-se e moveu o guisado para que esfriasse. De repente, passará-lhe a fome. Não sei o que fazer, Marianuz. Sei que não deveria mais pensar nisso. É uma boa proposta. E ele é um homem honrado e religioso. Sim, ele é. Mas não precisa aceitar se não quiser. Pode ficar aqui todo o tempo que quiser. Ela sorriu negando com a cabeça. Não queria criar problemas para Marianuz depois do quão bom havia sido para ela. Olaf já lhe havia dito que, se não se casasse com ele e seguisse vivendo com o ancião, seria prejudicial para ele. Sua família era quem pagava, quase totalmente, a manutenção da escola. Você foi visitar Christian, sim? Sim, ele está destroçado. Tentei rezar com ele, mas está muito zangado. Fiquei para lhe fazer companhia. Amanhã eu voltarei. Pelo menos sua irmã lhe leva comida todos os dias. É horrível. Ele gostava muito da mulher e perdê-la junto a seu filho no parto foi muito duro. Bateram a porta. Ivete se mexeu para se levantar, mas Marianuz lhe fez um gesto para que não o fizesse e se levantou para abrir. Era Olaf, como imaginavam. Ela se levantou para saudá-lo. Ele era um homem atraente e, como sempre, o mais bem vestido do povoado. Quer jantar, Olaf? Não, obrigado, já jantei em casa, sentou-se ao lado dela. Ela agarrou a colher e voltou a mover a comida. Colocou um pouco na boca, para tentar adiar o momento que sabia que se aproximava. Ivete, precisamos conversar, quase terminei meus estudos e minha poltrona no parlamento já está paga, quer dizer que em algumas semanas irei para Keflavik, para começar meu trabalho. Não quero mais adiar. Já chegou a hora de nos casarmos. Ela o olhou desesperada, depois se fixou em Marianuz. Ele a olhava triste, o monge negou com a cabeça, mas ela não queria que a única pessoa que lhe demonstrar amizade, pagasse as consequências de sua teimosia. Na realidade, não havia mais outra opção, que se casar, então, tomou a decisão naquele instante. Está bem, Olaf, casaremos-se ao que deseja, quando quer que façamos a cerimônia. Preciso arrumar algumas coisas, não posso acreditar que finalmente disse sim. Os olhos dele brilhavam, agarrou-a pelo punho com força. Ivete reprimiu um gesto de dor, Olaf nunca se controlava. Puxou a mão para que ele a soltasse, mas ele a apertou ainda mais. Olá, Barsson. Solte-a imediatamente. Marianuz se levantou indignado. Não fiz nada a ela, ele levantou as mãos em atitude defensiva. Ela não vai se casar com você. Você é um bruto. Ela nunca vira Marianuz tão zangado. Aproximou-se dele para tranquilizá-lo. Marianuz, fique tranquilo, não aconteceu nada. Sim, aconteceu. Por que você nunca me contou como ele a trata? Ele a olhava zangado. Não há nada para contar. Olhou para Olaf que estava ficando de uma cor de beterraba, muito pouco favorecedora. Ele não quis me machucar. É porque tenho a pele muito delicada. Ela baixou o punho para que Marianuz não visse a marca de dedos que... Estava certa de que haveria ali, como já ocorrerá em outras ocasiões. E que em algumas horas se transformaria em um hematoma. Marianuz olhou a mulher que havia acolhido alguns meses atrás, e que ele já considerava uma filha. Desejou ser mais jovem, e também que não dependessem da família desse pomposo que estava em sua cozinha. Rebelou-se ante a imagem de que essa jovem tão tenra e delicada se entregasse a esse caipira para que ele a maltratasse durante o resto de sua vida. Desgraçadamente, ele conhecia como funcionava a maioria dos matrimonios por ali, e não queria isso para Ivete. Não era a primeira vez que pensava em levá-la dali e voltar à Irlanda, com sua família. Sabia que o acolheriam com carinho, possuía irmãos e sobrinhos que gostariam de revê-lo. Está bem, Olaf, se não se importar, deixe-me sozinhos, não me encontro bem, pode voltar amanhã. De acordo, ele também estava de pé e se voltou, rígido, à porta. Ivete mordeu os lábios, conhecia as vinganças de Olaf. Temia por Marianuz, não por ela. Adiantar-se ia para falar com ele, e tentar acalmá-lo, mas o monge colocou o braço em sua frente para evitar que ela continuasse andando. Ela olhou, mas ele estava muito sério. Olaf saiu dando uma forte batida na porta. Ele trará problemas, ela olhou, mas Marianuz estava pensando algo. Não respondeu. Sente-se, Ivete. Está bem, ela se sentou em seu lugar, em frente a ele. Estava preocupada, com uma sensação ruim, não gostava da maneira como Olaf se foi. Isto não pode continuar assim, não quero que você se case com esse menino. Ivete, você viu como ele a olhou? No dia seguinte de seu casamento ele lhe dará a primeira surra, se não o fizer no mesmo dia. Nunca havia me dado conta do quanto ele está obcecado por você. Ocorreu-me algo, mas preciso pensar nisso. Marianuz, se eu não aceitar, você sabe o que acontecerá. A família dele deixará de ajudá-lo a manter a escola, e os meninos precisarão voltar para campo. Não posso consentir. Eu me ocuparei disso. Vamos embora daqui. A Irlanda, sempre pensei que gostaria muito de voltar, pelo menos de visita. Prepararei tudo para irmos. Marianuz, não podemos pagar a viagem. Não temos dinheiro. Possuo algo que posso vender, guardava para uma emergência. Mas, eu não posso ir e as crianças? E os animais? Posso pedir à viúva Obson que se encarregue de tudo até que eu volte. A ideia é que, se você gostar de lá, ficará com minha família. Mas não conheço ninguém. Não se preocupe. Os irlandeses são muito simpáticos. Ela sorriu pela brincadeira, trêmula. E o que vai vender? Um colar que minha mãe me deu. É muito valioso. Venderemos no porto. Lá há um homem que se dedica a comprar joias. Ah! Marianuz, isto me parece uma loucura. Ela baixou a cabeça olhando as mãos e se negando, preocupada. Não se preocupe com nada. Preciso pensar. Vou dormir. Ele levantou-se da mesa. Você descanse também. Amanhã falaremos sobre tudo isto e decidiremos o que fazer, o que seja o melhor para você. O ancião se retirou deixando-a assombrada. Desde que ela se lembrava, ninguém, exceto a sua mãe, preocupou-se pelo que ela pudesse necessitar ou sentir. Sua mãe morrera fazia muitos anos. Ela ainda era uma menina. Seu pai, em seguida, se casou com uma jovem, que se sentia incomodada por aquela menina calada com a qual não tinha nada a ver. Ela limpou uma lágrima decidida a não chorar, recolheu os pratos para esfregar a luz e depois ir à cama. Havia muito trabalho todos os dias, para não se permitir o descanso da noite. Despertou com um ruído estranho, um som longínquo. Parecia um grito, rapidamente abafado. Esticou os braços para despertar e se levantou gelada, procurando seus sapatos. Não possuíam tapetes, inclusive com sapatos. Se não se movesse, os dedos dos pés acabavam como pedaços de gelo. Pegaria as presilhas, mas decidiu deixar para mais tarde. Colocou seu cabelo dentro da touca e a amarrou, como sempre, sob o queixo, com um laço. Na cozinha, felizmente, havia leite e ovos do dia anterior. Preparou o café da manhã e, quando estava preparado, deu alguns golpes suaves na porta de Marianuz, estranhou que ele já não tivesse levantado. Quando ela ia à cozinha, normalmente o encontrava ali. Às vezes com o café da manhã já feito, esperando o ar. Ele saiu um momento depois, ela já estava com o fogo da lareira aceso, para que fosse esquentando a estadia. Bom dia, filha, como dormiu? Bem, Marianuz, embora despertasse algumas vezes por causa do frio. Sim, diga isso quando tiver minha idade, verá que há coisas piores do que passar frio. Que lhe doam os ossos passando frio. Por exemplo, ele sorriu tomando seu leite quente. Ivete lhe serviu os ovos como ele gostava e ao lado, uma terrina com um mingau. É muito, não posso comer tanto. Ontem não jantamos, nenhum dos dois. Se não comermos, não poderemos fazer nada. Ela se sentou em frente a ele e começou a tomar seu café da manhã. Precisaremos hoje, primeiro ver a viúva e lhe perguntar se ela ficaria alguns meses cuidando de tudo. Acredito que sim, mas precisaremos falar com ela. Eu não posso ir, devo me ocupar dos animais. Bem, já sabe, e logo virão as crianças. Sim, de acordo, irei eu. Voltarei o quanto antes possível. Os dois levantaram a cabeça, nesse momento, surpreendidos, e saíram à porta da casa. Havia um grande estardalhaço na rua. Marianuz abriu a porta parando um momento na entrada, enquanto tentava assimilar o que seus olhos viam. Ivete, boca aberta, permanecia atrás do ancião observando aquele pesadelo. Dúzias de homens cavalgavam pelas ruas. Estavam vestidos como os bárbaros aos quais eles temiam tanto, somente com calças, e algumas peles amarradas ao peito. Todos possuíam barba e cabelos compridos e gritavam ao cavalgar. De repente, dois deles frearam seus cavalos e entraram na casa de seus vizinhos, puxando a rua aos que viviam ali. Ivete observou assombrada, como eles amarravam as mãos das duas mulheres, a mãe e a filha, e quando o pai se aproximou para socorrê-las, um deles lhe cravou uma espada no ventre. Ela levou a mão à boca assustada. Marianuz saiu para ajudar. Ivete estendeu o braço para tentar segurá-lo, conseguindo somente roçar o hábito com a ponta dos dedos. Foi a última vez que lhe tocou. Outro dos vikings os viu e se aproximou deles. Dirigia-se para Ivete. O ancião não lhe interessava. Quando o monge viu que ele olhava para ela, agarrou-o pelo braço, recebendo uma apunhalada no peito. Marianuz caiu no lugar como havia vivido, sem um gemido. Ela correu para ele, mas o monstro que o matara, agarrou-a pela cintura sem permitir que se movesse. Ele riu obscenamente ao frear seus intentos de escapar para socorrer o monge. Amarrou as mãos dela com uma corda e lhe levantou o rosto com uma mão obscurecida pelo sangue. A beleza de Ivete fez com que deixasse de rir. Depois, colocou-a no cavalo e montou atrás dela, enquanto dizia algo ao outro viking que já arrastava as outras duas pobres mulheres. Durante o breve trajeto até o porto, ela chorou como não chorar em toda a sua vida, pensando em Marianuz. Seu captor, de vez em quando, apertava-lhe seios, até fazê-la se encolher de dor, mas não disse nada. Sabia que seria pior, ela vira o olhar dele, era como o do Olaf. Havia homens que se satisfaziam fazendo mal às mulheres. Ele também beliscou sua cintura em várias ocasiões, até que ela teve certeza de que estaria cheia de hematomas em algumas horas. Havia dois dracars atracados no pequeno porto de seu povoado, entre os barcos dos pescadores. Os navios estreitos e largos dos vikings, tornados tristemente famosos, por suas incursões para roubar ou para conseguir escravos, sequestrando homens e mulheres. O homem deteve o cavalo e desceu arrastando-a atrás dele. Havia dois vikings vigiando o navio em que subiram. Gritaram-lhe algo, ele respondeu e a sacudiu, o que fez todos rirem com vontade. Ela não se dava conta de nada, continuava recriando em sua mente o momento em que Marianuz caíra, uma e outra vez. Desceram por algumas escadas estreitas no interior do navio. Ela tropeçou e quase caiu, ele se voltou e a assegurou para que se mantivesse estável. Após, deu-lhe um bofetão que fez com que lhe sangrasse a boca. Continuou puxando-a até que chegaram à frente de uma porta. Ivete se retorcia porque sabia o que viria depois. Preferia morrer, a morte para ela seria recebida como uma amiga. Ele esticava o braço para o trinco quando soou um rugido que a fez tremer. O monstro que a mantinha presa ficou rígido voltando-se às escadas. Indvar Quem proferia aqueles gritos horripilantes se apresentou em frente a eles. Ela se virou arrastada pelo monstro e observou o homem ao qual esse selvagem temia. Era ruivo, com cabelo penteado com tranças, olhos azuis como gelo e, pelo menos, dois metros de altura. Usava calças muito ajustadas às pernas, que eram enormemente musculosas, e seu peito, muito largo, estava coberto com uma capa curta de pele de raposa branca. Sua atitude lhe indicou que ele era o chefe. Ele se aproximou do outro e tirou a mão do punho dela, sem deixar de gritar, com uma atitude muito agressiva. Depois, ele mesmo a segurou, embora não lhe fizesse mal Eric, não podia acreditar que seu irmão tivesse desobedecido depois dele ter ordenado que não saísse do navio, e, além disso, voltava com uma mulher. A culpa era dele por permitir que ele viesse à incursão, ele sabia, sempre, que não era de confiança. Indvar tentava provocá-lo, mas começou a andar pelo corredor arrastando a moça com ele. Você é um covarde! Não é estranho, pois o que se pode esperar do filho de uma escrava puta? Fez-se um silêncio terrível. Ele parou, deixando no corredor a mulher que os olhava aterrada, embora ela não os entendesse. Aproximou-se de seu meio irmão e, puxando a espada a uma velocidade incrível, colocou a ponta no pescoço dele. Jamais volte a falar de minha mãe! Não sei como me contenho, e não o degolo, aqui mesmo, como há um porco Indvar ao ver os olhos de Eric e sabia que desta vez passou do limite. Está de acordo em que é um porco, boca grande? O outro homem, teimoso, não disse nada, Eric, então, apertou um pouco a espada, o suficiente para que começasse a sair o sangue. Está bem, está bem, sou um porco, boca grande. Ele levantou os braços em atitude de súplica. Chegará o dia e precisarei matá-lo. Ele resmungou. Indvar ficou pálido ao escutá-lo. Voltou-se para seu camarote. Quando passou junto a ela, pegou sua mão e entraram nele. Soltou-a assim que entraram. Ela ficou de pé tremendo, sem ser capaz de fazer nada mais. Abraçou a si mesma rezando para morrer nesse instante. Enquanto Eric deixava suas armas e a capa em cima da mesa, tentava se tranquilizar pelo que acabava de ocorrer. Não tivera a intenção de raptar nenhuma mulher para ele, mas seu irmão havia desobedecido às suas ordens de não sair do navio. Houve numerosos mortos por culpa dele e quis lhe dar uma lição lhe tirando a mulher que ele raptara. Era o chefe, mas Indvar sempre poria em dúvida sua autoridade. Voltou-se resistindo à vontade de amaldiçoar, a mulher já parecia bastante assustada. Certamente não aguentaria um inverno em sua terra, encolheu os ombros e se colocou em frente a ela para observá-la. Levantou seu rosto com a mão para observá-la com tranquilidade. Era uma beleza, embora, por sua roupa, parecia uma daquelas monjas católicas, mas isso não lhe importava. Os olhos dela olhavam o chão. Olhe-me, ela se surpreendeu de que ele falasse seu idioma. Sim, mulher, minha mãe era uma escrava irlandesa, conheço seu idioma. Mas não pensei que o falassem aqui. É um povoado fundado pelos monges irlandeses faz muitos anos, quase todos falam esta língua. Ela tiritava ao falar, todo o seu corpo tremia. Ele não escutou nada do que ela disse, somente observava seus enormes olhos, tristes, desesperançados. Pela primeira vez em sua vida, afetou-lhe a dor que distinguia no olhar de outro ser humano. Os olhos dele se deslocaram para a feia marca dos dedos de Invar. Era o entretenimento preferido dele, agarrar as mulheres. Depois de observar a pureza de seu rosto, continuou pelo cabelo e viu a feia touca, levantou a mão, o que fez que ela se encolhesse. Não agarro as mulheres. Quero ver seu cabelo, ela sentiu. Desatou o laço e tirou a touca. Seu cabelo caiu livre, formando uma massa de cachos negros com brilhos azuis até o meio das costas. Ele agarrou uma mecha como se estivesse hipnotizado e o acariciou com dois dedos. Ao ver que ela tremia, mais ainda, agarrou sua capa e a jogou por cima dela. Depois, cruzou os braços, olhando-a com o senho franzido. A sentiu momentos depois e lhe disse. Está bem, a partir de agora você é minha, saiu depois, fechando a porta por fora. Ela se deixou cair no chão, soluçando.